Música Música Vou lá desempenhar o cigarro, me salve a sua Lynn Essa a ideia do meu besser, pra acreditar Capacito, capacito, pra acreditar Mas não vada dentro do meu uma dançando bombendo Capacito, capacito, pra acreditar Se não você quiser pra cuidar, pra acreditar Capacito, capacito, pra acreditar Quando vada dentro do meu alma dançando bombendo Capacito, capacito, du Keep me encerrando Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra chegar Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Balançando aí teu balanço, a dança é que eu falo Não vira onda, não fica boa, faz o que vira na noite boa Tá botando esses sucessos, esses balanço Na galera detendo assim, dançando lá na minha Mas se você quiser, eu gosto da sua lagadinha Lagadinha, lagadinha, o balanço no meio do dançando gostoso Lagadinha, lagadinha, o que você quiser, eu gosto da lagadinha Lagadinha, lagadinha, o balanço no meio do dançando bonito Lagadinha, lagadinha, o que você quiser? Venha, 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 lagadinha Arrasou!